Opa, tudo bem? Vamos lá, vamos continuar aqui o nosso trabalho de expressões regulares, construindo o nosso processador aqui, simples, baseado só numa lista de expressões, né? Deixa eu colocar na tela de novo aqui. Bom, a gente tinha parado nesse estágio, olha só, estava aqui. Faltava fazer as imagens, né? A imagem virar uma miniaturazinha com link para você poder clicar. E os nomes de cidade, que a gente vai lidar com isso aí já também, você vai ver daqui a pouquinho. Bom, vamos lá. Vou começar com a imagem aqui. Então, aquilo que eu fiz quando eu estava tratando o embed do YouTube, eu vou ter que fazer a mesma coisa para a imagem, tá? Vou ter que tratar ela antes de inserir os links. Se bem que a imagem pode ser depois de inserir o link, porque eu quero que a miniaturazinha seja link para a imagem, né? Então, eu posso só fazer aqui. Depois que o link estiver inserido, aqui eu vou pegar o meu código de link, aqui eu vou pegar o meu código de link, aqui eu vou pegar o meu código de link, aqui como os links já foram inseridos, já está tratado, né? Posso pegar tudo que não seja fechar a tag A e terminando em barra ponto png ou jpg ou jpeg ou gif ou svg ou svgz. Qualquer uma dessas extensões e aí eu vou pegar o rl inteiro aqui. E vou colocar num grupo desse jeito. E eu vou trocar isso por img src igual barra 1. E aqui eu vou colocar um estilo em linha aqui, só para não ter que inserir CSS, tá? Mas eu entendo que você deveria formatar isso com CSS. mas aqui eu vou colocar mas aqui eu vou colocar max wick de 300 pixels, max hick de 200 pixels. Ah, nem processei, né? Deixa eu ver, ele tratou a imagem aqui. Beleza, vou jogar isso no HTML. E está aqui a imagem, tá? Com link para a imagem. Se eu clicar vai carregar a imagem aí. E é claro que ele não gera miniatura automaticamente para mim, né? Meio óbvio isso, mas está funcionando aí a imagem, com link para a imagem. Beleza? Agora o nosso próximo problema é o nome de cidade. O nome de cidade a gente vai seguir um certo padrão aqui. Vamos fazer o seguinte. Siglas dos estados. Deve ter uma lista fácil disso em algum lugar aqui. Só para não ter que tentar lembrar isso de memória, né? Colar aqui aquela lista. Olha que legal. Isso aqui não é um sinal de menos. Isso aqui é um sei lá o que aí. Então vamos fazer assim. Então vamos fazer assim. Aqui não tem muito como essa expressão ficar curta né, eu vou precisar quebrar ela em múltiplas, não tem jeito, vamos lá, cidades, então eu vou trocar barra w mais espaço traço espaço seguido de uma uma das siglas dos estados, eu vou trocar por, só para a gente ver se encontrou ou não, barra 1, desse jeito aqui, esse não é o objetivo final, é claro, você entendeu né, mas, aqui ó, ele encontrou cascavel pr, qual que é o problema com esse nosso negócio? É que um nome de cidade pode ser mais de uma palavra, e nem sempre está em maiúscula também, então vou colocar, por exemplo, em mãos lb, que é o problema com essa realidade, então vou colocar aqui héros, né... 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 Ok, eu tenho dos, eu tenho doeste escrito desse jeito aqui, ó. Então vamos lá, essa aqui vai ser um pouco mais desafiadora para a gente, hein? Vai ser mais divertida. Eu tenho AZ maiúsculos seguido de barra W mais, seguido de um espaço, repetindo-se quantas vezes isso aparecer. Vamos ver o que acontece. Olha só, pegamos São Paulo e Cascavel. Mas não pegamos São José dos Campos nem Santa Bárbara do Oeste. Então a gente vai fazer com que antes desse nome aqui, possa ter um grupo com... D, aspa simples, ou D, E, A, O, S interrogação. Seguido de um espaço. E esse grupo todo é opcional. Então antes de cada palavra, pode estar escrito D apóstrofo ou D, E, D, A, D, O, seguido ou não de S. Vamos ver o que acontece. Olha lá que legal, ele pegou do Oeste agora e pegou dos Campos. Agora, esse bloco inteiro aqui... Esse bloco todo vira um grupo. É, na verdade, eu podia só colocar aquilo pra dentro do grupo assim. Então, esse bloco inteiro aqui pode se repetir quantas vezes forem necessárias. E tá lá, pegou São José dos Campos, Santa Bárbara do Oeste, São Paulo e Cascavel. Pegamos as cidades aí. É claro, nosso exemplo é frágil. Nossa massa de dados é frágil. Quando você for lidar com o processamento de texto, você tá lidando com uma entrada que é uma entrada selvagem. Ela veio aí, né, do jeito que ela veio. Então é legal você ter uma massa de dados pra testar. Então, se você vier aqui, por exemplo, e colocar... Desse jeito, olha só, do Rio de Janeiro, RJ. E executar aqui. Você vai ver que ele vai pegar o do Rio de Janeiro aqui, junto com a expressão. Tá, então, eu precisaria vir aqui mudar a minha expressão pra fazer. Algo assim, olha só. Primeiro tem que começar com uma palavra com inicial maiúscula. E em seguida ele pode ter mais palavras. E aí não é mais aqui, é asterisco, porque é opcional. Pode ou não ter mais palavras. E aí, fazendo isso, ficou certinho. Rio de Janeiro, São José dos Campos e etc. Quer dizer, a palavra Rio casou com isso aqui, olha só. Eu preciso começar com uma palavra que começa com maiúscula. E de janeiro casou com esse grupo aqui, que ele pode começar com D apóstrofo ou DE. Seguido de um espaço, seguido de uma palavra que começa em maiúsculas. Tá lá, pegou Rio de Janeiro. Beleza? E eu vou trocar isso pelo quê? Por uma URL do Google Maps. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui uma URL do Maps. Vou procurar por... Rio de Janeiro. Quando eu clico aqui, olha só, ele vem para uma URL aqui. Place Rio de Janeiro, RJ. Deixa eu tentar mandar para ele. Com um tracinho assim, vamos ver o que acontece. Funcionou. Nossa, o Google é um negócio maravilhoso, né? Então, eu vou substituir isso aqui por... É melhor usar outra aspa aqui, né? Para ficar mais fácil. Desse jeito. Vamos ver. Vou gerar o texto. Tá lá, links nas cidades, né? Vou tentar Santa Bárbara do Oeste. Vamos ver se funciona. Olha aí, que maravilha, hein? Que lindo. Cascavel, Paraná. Muito bem, funcionando. Veja aí, enriquecemos o nosso texto todo aqui, né? Com expressões regulares. E veja como ficou o nosso código. Olha só, a gente fez... Ah, aqui faltou comentar, né? Deixa eu deixar um comentário aqui. Embedido YouTube, Step2. E veja que toda a nossa lógica está aqui. Eu tenho uma sequência de expressões regulares aqui. E aí, cara, pensa bem isso que a gente acabou de fazer. Se eu precisasse pegar esse texto e fazer esse mesmo processamento que eu fiz nele sem usar expressões regulares. É possível? É. Mas imagina quanto trabalho você teria. Então, é um negócio que compensa. Vale a pena você praticar, estudar. Talvez acompanhando a série aqui, algumas dessas expressões tenham ficado bem assustadoras para você. Mas se você parar e ler com calma, ler com carinho, você vai ver que é fácil de entender. Que você consegue entender. Então, vale a pena, cara. Estuda aí expressão regular. Para, pratica. Porque é um negócio que... Para esse tipo de coisa aqui que a gente está fazendo, isso se paga muito, muito fácil. E aqui a gente escreveu muito pouco Python. Escrevemos só expressão regular mesmo. Conseguimos fazer um bom, um senhor processamento no texto. Então, estuda esse assunto, beleza? Fica a dica aí para você. Estuda expressão regular. Vai valer a pena. Valeu. Tchau.